A Câmara prestou uma dupla homenagem ao presidente do Tribunal Regional do Trabalho da Sexta Região, desembargador Valdir Carvalho. Ele recebeu na mesma solenidade o título de cidadão do Recife e a medalha do mérito José Mariano. O presidente da Câmara, Eduardo Marques, presidiu a reunião solene e convidou para compor a mesa a procuradora-chefe do Ministério Público do Trabalho, Adriana Gondim, a vice-presidente do TRT, desembargadora Dione Furtado e o presidente da OAB, Bruno Batista. O título foi uma proposta da vereadora Aime Carvalho. Ela também é autora do decreto legislativo, concedendo ao homenageado a medalha do mérito José Mariano, a mais alta comenda do legislativo municipal. O doutor Valdir José Silva de Carvalho é merecedor dessa dupla homenagem pelos trabalhos relevantes que ele tem feito na nossa cidade, naquele tribunal, um homem vindo de Garanhuns e tem realizado trabalhos magníficos aqui na nossa cidade. O homenageado se formou pela Faculdade de Direito do Recife em 1977. Valdir Carvalho foi advogado trabalhista. Mais tarde, se tornou especialista em relações trabalhistas pela Organização Internacional do Trabalho. Conseguiu aprovação no primeiro concurso para procurador do trabalho, sendo nomeado para o cargo em 1985. Em 2002, foi nomeado desembargador do TRT pelo presidente da República na vaga reservada aos membros do Ministério Público. Como presidente do TRT, eleito por unanimidade para o atual bienio, implantou projetos importantes como o TRT Saúde e ampliou o programa Adolescente Aprendiz. Estou extremamente agradecido à Câmara de Vereadores do Recife, mas não achei que fosse merecedor de tão importante distinção. Uma dupla homenagem. Um garanhunense que acho que só fiz, só cumpri com o meu dever, está certo? E sou distinguido com esta homenagem. Serei um cidadão recifense com a medalha Zé Mariano na lapela. Música